Olá, meus amados! Um aviso rapidinho aqui. Olha só, amanhã vai rolar o segundo webinário do deserto, a Terra Prometida. Vai ser algo incrível, um conteúdo muito rico que eu vou entregar pra você. E eu quero te dar dois recados. O primeiro, eu recomendo que você acione o botão lembrete que eu vou disponibilizar aí pra você ser acionado, notificado pelo YouTube, pra você não perder o evento. Sabe por quê? Vai rolar um sorteio lá. Eu vou sortear três livros Nova Aliança do Reinhardt e vou sortear três livros Terra Prometida. Três livros meus. Então, nós vamos sortear seis livros no evento. Pra que você participe do sorteio, você tem que estar ao vivo. Então, acione o botão lembrete pra você não esquecer. De amanhã, às 19h45, você estará ao vivo comigo. A segunda coisa, é importante você participar do nosso grupo do WhatsApp. Porque nesse grupo do WhatsApp, para o evento, eu vou disponibilizar um material exclusivo. Um material que vai falar muito ao teu coração. O PDF do conteúdo que eu vou entregar no webinário. Além disso, um mapa mental com resumo de tudo que eu falar na noite de quinta-feira agora. Tá bom? Então, eu vou disponibilizar dois links pra você. Primeiro, acionar o botão lembrete lá do YouTube. E o segundo, pra você entrar no grupo do WhatsApp. Tá bom? Te amo em Cristo Jesus. Até amanhã.